Música Os membros do Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva se reúnem nesta sexta-feira, dia 26 de março, a partir das 9 horas da manhã. A sessão será realizada de forma telepresencial, sob a coordenação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa vai auxiliar na divulgação da reunião, que será transmitida ao vivo pela TVA, pelo YouTube e pelo Facebook do Parlamento. Neste segundo pedido, Moisés será julgado por possíveis crimes de responsabilidade na compra de 200 respiradores artificiais não entregues e na tentativa de contratação de um hospital de campanha em Itajaí. O julgamento desta sexta-feira será realizado pelos 10 membros indicados ao Tribunal Especial, sendo 5 desembargadores e 5 deputados. Se tiver pelo menos 6 votos a favor da admissibilidade da denúncia, Moisés será temporariamente afastado e a vice, Daniela Reiner, assume o governo do Estado. Caso contrário, o pedido de impeachment será arquivado. O presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Hesler, só vota em caso de empate.